Só que assim, pra nós noticiarmos, a pessoa precisa tomar algumas atitudes. Por exemplo, a gente não pode fazer uma matéria de denúncia se uma pessoa não fez o boletim de ocorrência. Você tem que procurar primeiro a polícia. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Elas mandam mensagem como se a gente pudesse salvar as pessoas. Infelizmente não. A gente pode noticiar, denunciar aquele caso através da notícia, mas é preciso procurar os órgãos também, né? Por exemplo, ah, quero noticiar o mato alto do lado da minha casa. Tá, mas você procurou a prefeitura pra denunciar? Ah, procurei. Beleza, a gente pode fazer uma matéria. Não, não procurei. Então você precisa denunciar primeiro, porque se não tomarem uma atitude, aí a gente pode fazer uma matéria. Entendeu? Da mesma forma, é um caso policial. Ah, aconteceu um furto aqui na minha casa. Tá, mas você fez o boletim de ocorrência? Tô indo fazer. Beleza. Depois se você fizer o boletim de ocorrência, a gente consegue noticiar. Não fiz. Então infelizmente a gente não consegue noticiar. Tudo tem processos, né? Mas aquele jornalismo, por exemplo, eu preciso de uma placa de páreo aqui no cruzamento da esquina, por exemplo. Só que aí eu vou lá e peço a equipe, enfim, o jornalismo, enfim, pra mim fazer uma matéria sobre essa necessidade que a gente tem no bairro. Eu primeiro preciso procurar a agetran, enfim, algum órgão competente pra poder fazer essa reclamação. Aí sim eu posso acionar uma imprensa se eles não me atender. Exatamente. É nessa lógica que a gente segue, que o jornalismo segue. Você denunciou, você avisou a prefeitura, falou pra agetran, porque às vezes a prefeitura não sabe, né? Então a gente precisa seguir esses caminhos. Ah, não, eu mandei a denúncia ontem. Beleza, a gente pode fazer a matéria. Nada mudou, beleza. Que nem a gente fez recente, não sei se vocês viram uma árvore que caiu na Praça de Coelho, num temporal que teve. No outro dia procuraram a gente pra fazer uma matéria de uma árvore perto de umas casas, assim. Eu entrei em contato, vocês fizeram a denúncia, já fizemos várias vezes. Ah, beleza, a gente vai e faz a matéria, então. Então tem que seguir esse protocolo. Entendi. E assim, vocês recebem muito, ou você, né, recebe muita também, né, sugestão de pauta? Muitas, muitas sugestões de pauta. Vocês trabalham junto com a população nesse sentido? Sim, aham. O celular que o Rodrigão divulga é olhado todos os dias. Todos os dias, de manhã e à tarde. As pessoas às vezes acham que não, né? Que a gente não olha ou que ninguém responde, mas não. Todas as mensagens são olhadas, uma por uma. E a gente, e de lá saem muitas pautas, muitas pautas mesmo. Caralho. Aquele chamado de jornal... Comunitário. Comunitário. Lá na TV é o nosso forte. Sério? Aham, sim. A gente trabalha com a população. Sim. Mas vocês têm, tipo, algum programa lá? Algum programa que eu me refiro junto... Que é aquele programa, tipo, junto com a população? Porque tem algumas outras emissoras que tem, né? Por exemplo, a TV Morena mesmo tem, né? Junto com a Bruna Mendes. Por falar nisso, mandar um abraço pra Bruninha. Bruna, obrigado. Conversei com ela hoje, eu acho. É. Que legal. Por exemplo, no MS1 da Bruna, lá da TV Morena. E aí fala da Bruna mesmo, né? Da TV Morena. Eles têm, tipo, esse trabalho, né? Junto com a população. O PQQ, né? A gente tem o Repórter Comunidade. É um quadro também no Balanço Geral. Que quando tem uma situação, né? Por exemplo, uma placa de pare que tá faltando no local. Se a gente tiver uma pessoa pra denunciar, óbvio, né? Sempre tem que ter. Aí a gente faz as matérias e dão bons resultados, normalmente. Graças a Deus. E a gente tem trabalhado bastante com o Repórter Comunidade, lá. Que legal. Que legal. E também é importante falar, né? Eu falei que é preciso denunciar. Mas também é preciso ter um denunciante. Porque as pessoas mandam, às vezes, lá. Ai, vai lá no posto do Coronel Tonino pra você ver como que tá lá. Tá, mas você vai dar entrevista? Não, eu não posso aparecer. É canônimo. É, não, então não tem como. Se eu não tiver um entrevistado, eu não posso fazer a matéria, né? Jornalismo de TV precisa de um entrevistado. Sim. Mesmo que você não mostre seu rosto. Mas a gente precisa. Não é alguém que fale. Ah, não, mas aqui na minha rua tá precisando dar uma placa de pare. Mas você vai dar entrevista? Não. Ah, então não dá, né? Preciso de alguém. Eu não posso mandar só um repórter lá pra fazer uma matéria que saiu da cabeça dele. Realmente. Vou mandar uma sugestão de pauta pra Mari, lá na Record. Falar, Mari, aqui na minha rua, eu preciso de asfalto. Se você dá entrevista? Dou entrevista. Opa, então. Dou entrevista. Trinta e oito anos morando nessa rua, não aguento mais. Trinta e oito anos, gente. Só nessa rua. Porque assim, quando era solteiro, meus pais moram na quadra. Debaixo. Na outra quadra ali. Na mesma rua aqui, mas na quadra de lá. E aí eu casei, compramos aqui, moramos na quadra. Ou seja, na mesma rua, trinta e oito anos. Sem asfalto. Sem asfalto. Alguém falava, eu lembro que na época alguém falava assim pra nós. Não, daqui uns vinte anos, daqui uns quinze anos que vai chegar asfalto aqui. Vai fazer quarenta que eu moro. E nada de asfalto. Então eu vou mandar uma sugestão de pauta lá pra Mari. Eu ia só mandar. Aproveita. Mas eu tô falando isso porque esse tipo de sugestão que vocês recebem, vocês acatam? Porque tipo assim, é tão asfalto, eu acho que todo mundo quer. Todo mundo quer. Não, mas tem casos sim. A gente não consegue fazer em todas as ruas, em toda Campo Grande. Mas tem casos sim. Por exemplo, quando chove, né? Que abrem crateras. A gente vai, a gente faz a matéria, a gente mostra sim. Tem muitos casos que nós fazemos. Até que eu moro numa ruinha comportada, sabia? Que nunca acontece essas coisas. É, porque assim... É, porque assim... É, sério. Sério. A nossa rua não tem asfalto, mas não tem buraco. Não tem, tipo... É mais tranquilo assim. Mas tem umas ruas por aí. Gente do céu. Que suave por Deus. Já fui fazer matérias em cada lugar. Bem tristes, assim, com poças d'água impossíveis, né? De passar. Tem uma... Tem ruas bem complicadas aqui. Tem mesmo. Nossa, imagina. No Noroeste, por exemplo. Lá. Uhum. É verdade. Jardim Noroeste e o Moralá. É. Jardim Noroeste sempre tá nas nossas pautas. É, lá tem muito caso de homicídio, né? Eu também. Noroeste. É, gente. Vamos mudar esse quadro aí, né? Vamos, 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 vamos. Jornalismo que você faz, tipo... Apresentadora de um jornal, enfim, um telejornal, ou seja, o que o Rodrigo faz, ou qualquer um. Tá nos seus planos? Tá.